Chico Marcos Queiroz, professor Matemático, um beijo pra você, viu? Um beijo, professor. Um beijo, obrigado por tudo, pelo que você faz aí por nós. Eu que agradeço. Chico, mais ou menos em novembro do ano passado, eu comecei a assistir o seu canal. E eu conheci a Bajaj por sua causa. E eu olhei o site, olhei as fotos e comecei a analisar mais e gostei da moto. É meu estilo de moto, esse estilo naked, esse estilo street. Aí me apaixonei pela Dominar 400, pelo preço, pela tecnologia, pela segurança, pela cavalaria. Aí disse, rapaz, eu vou fazer um upgrade pra essa bicha aí. E eu não usava Fufu Mental. Aí eu precisei usar o Fufu Mental Trozoba. Esse aí, cadê? Bote na mão aí pra todo mundo ver. É a versão nova, ponta reta. Com a ponta redonda. Não, é ponta reta. Eu comecei a usar esse bicho aí. Esse é velho, já, professor. Aí não deu muito resultado, não. Eu passei pra usar o cinza, o de ponta quadrada. Isso, professor! Esse aí deu mais resultado. Porque olha o que eu fiz, mais ou menos, em dezembro do ano passado. Eu liguei pra concessionária daí de Salvador. Dizendo, eu quero comprar a Dominar 400. Eu sou aqui de Fortaleza. Eu quero comprar a Dominar 400. Eu vou pagar adiantado. Quando a concessionária abrir aqui, vocês me dão a moto. Mas eu já quero pagar. Eu quero garantir a minha moto. E tal, ansiedade. Aí eu comecei a usar o Fufu Mental. Foi que me acalmou. O Fufu Mental resolve. Me acalmou. Aí como é que eu tô hoje? Eu tô bem calminho. Daqui a duas semanas, inaugura a Bajaja aqui em Fortaleza. Aí, eu tô bem calminho. Não vou mais comprar a Dominar 400. Vou comprar 250 com calma. Vai ser a minha moto pro dia a dia, pro deslocamento. Vou esperar a Dominar 400, melhorar a montagem. Vou até esperar a NS 400 vir. Ano que vem vai vir, se Deus quiser, vai vir. Com mais tecnologia. Com controle de tração. Continuando usando o Fufu Mental pra ter calma. Pra deixar o dinheiro guardado. Deixar o dinheiro aplicado. Ver as primeiras pessoas comprando. E com calma, eu irei dando os passos. Fufu Mental resolve a ansiedade do brasileiro. Pode tomar, ele é regulável. Usar. Tem aí a contagem de micro-choques. Isso aí. Beijão, meu filho. Um abraço. Melhor relato impossível pra quem tá usando, né? A gente que desenvolve esses produtos. Carrocar. Isso aqui é um supositório pra quem não sabe, tá? Isso aqui é a versão velha. Isso aqui não serve mais não. Já tá muito usado. Vocês sabem. Destruir, cara. Isso aqui é a versão de ponta redonda. Que era desconfortável. E a gente criou agora uma ponta mais grossa. E reta. Pra dar mais conforto pra você usar. Entendeu? Pra você... Pra que serve isso aqui? Pra aplacar a síndrome do Fufu Formigante. Que é aquela síndrome... Aquela síndrome de que... Aquela síndrome que faz você comprar coisas que você não precisa. Entendeu? A síndrome do Fufu Formigante. Por isso que nós temos o Fufu Mental. E nada melhor do que uma pessoa que usou. Usou a versão trozoba. Assim como eu. Olha como ela tá toda destruída. Foi porque eu usei. Entendeu? Usou a versão trozoba. Que não funcionou mais. Você vê como esses... O brasileiro, né? A gente usa essas bostas. E aqui tem ponta de eletrochoque. Tá vendo aqui, ó. Ponta de eletrochoque que você controla via Bluetooth. Aí imagina. O brasileiro usa... Aí depois de um tempo não faz mais efeito. Aí a gente tem que evoluir pra essa parte aqui em knots. Tá vendo? Que diminuímos aí nanos, nanos, micro, ultrasegundos. Também Bluetooth. Agora mais confortável. Com a ponta reta. E mais... Mais larga. Tá vendo aí, ó. Trazoba. Tá vendo? Pra você aí aplacar a síndrome do Fufu Formigante. Professor, maravilhoso, tá? Melhor... Tem coisa melhor do que um relato de um usuário de Fufu Mental? Não tem. Rapaz, maravilhoso. Professor Marcos, um beijo, viu? Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que Fufu Mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu Mentônico Atômico Atômico das Organizações. Seu fulventa pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu Mentônico Atômico das Organizações. Seu fulventa pensando em você. Navego nos canais, buscando de estação. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que eu chego, me falo de você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu Mentônico Atômico Atômico das Organizações. Seu fulventa pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu Mentônico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu Mentônico Atômico das Organizações. Seu fulventa pensando em você.